Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Pichal.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Sam I Am. Fala galera, Salma aqui com vocês e bem-vindos de volta no Reign of Kings. Tô aqui com o Return, fala o Return. O chefe. Bala pessoal, beleza? Chefe dançando, é, vamos dançar então. Cara, é o seguinte. A gente achou o ferro aqui do lado da nossa base. Eu não consigo sair daqui. E tem um... Tem uma coisa que aconteceu comigo. Veio um cara falar comigo e eu tava querendo achar onde que tá aquele... Hello, hello, hello. Ele tem outra coisa, cara. Acho que é um G. Errei, é aqui, ó. Eu queria procurar esse aqui. E o cara veio todo com armadura e tudo. Eu apertei o J, fiquei dançando com ele. Da, 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 da... Ele veio, me amarrou e vazou, cara. Que nem o Forkão. Que nem o Forkão. Comecei a chorar no chat. Por favor, please, please. Ele falou, ó, você é chinês, é? Não, não, não. Ah, então tá, vai lá, vai lá. Já que você não é chinês, cara. Agora, galera, chinês... Nossa, 9,99, cara. A taxa. Ai, já morreu. 10 segundos. Deu nem pra receber o F. Mas a taxa tá rolando ainda, cara. Como assim, velho? Nossa, que... Passou pra 100%. Ah, tem que ver, né? Senão alguém ia derrotar ele já, já, velho. Olha, galera. Queria agradecer a todo mundo que tá acompanhando a nossa série. E se você tá gostando também, não se esqueça, deixa seu like. Isso ajuda bastante. E vamos que vamos, cara. Esse jogo é muito engraçado, galera. Acontece cada coisa com ele. Nossa, muito massa, galera. Ah, a nossa casa foi destruída, né? Pra deixar informação aí. A gente tá reconstruindo ela ali, ó. E agora temos aliados, aqueles que me amarraram aí e ficaram com dor. Aí falou, ah, qualquer coisa que tu precise, chama a gente aí. Meu amiguinho. Nossa, que barranco isso aqui, velho. Que barranco o que, velho? Não tem mais metal pra cá, será? Não, eu não vi, cara. Só vi uma. Ah, ajuda bastante uma ali, cara. Vou buscar pedra pra fazer outra fornalha aqui. Esse aqui não tá dando ponta, não, cara. Quanto de pedra que precisa? É... 700? 700 pedras. Eu tenho 344. Ajeita aqui, do lado da casa dos aliados ali. Achei uma cor flor, cara. É isso aí, pra comer. Ih! Meu amor! Uma coisa no chão. Por que que tem uma coisa no chão ali, velho? Acho que tem uma coisa no chão. Parece, galera. Né? Vou fazer umas lancinhas. Deixa eu ver, onde que eu vou colocar outra... Nossa, não vai dar, cara. Não tem espaço aqui. Não temos espaço aqui. Vou fazer uma fornalha normal, galera. Depois a gente upa ela, né? Upando que você vai chegando nesse ponto que tá essa fornalha aí. Assim que terminar esse aqui, eu vou tirar esses pedaços daqui. Já temos uma porta, só pra te avisar, hein? Já tem? Já tem. Colocamos nossas camas, galera. Coisas que a gente esqueceu na última vez. É. Colocar nossas camas. Meu Deus. Eu vou e levar o metal que eu peguei. Vou cair, porque... Eu vou botar aqui também o meu. Nossa, uma hora e três minutos, tá, maluco, velho? Pra quê? Pra... Pra terminar todo o ferro que tem aqui, hein? Vixe! É, cara. Tá bem devagar, velho. Por isso que eu falei. Temos que fazer outra, cara. Urgente. Urgente senão, né? Já viu? Vamos ver. Três anos pra terminar. Olha nossa porta, cara. Eita, fechado de mim. Não. Eu não abro, eu não abro. Cara, como que é pra mexer na tribo, velho? Olha a tecla pra tribo, velho. Pera aí. Achei, galera. Family. Pronto, agora tu tem acesso à porta. Agora eu vou colocar a tocha na mão. Tá vendo que sim. Tá vendo que sim? Fecha não, né? Não. Nossa, a água tá descendo muito rápido. Eu vou tomar. Vou encher a minha água aqui, galera. Vou encher minha água aqui antes de sair. Tem mais madeira ali. Cuidado só pra não desligar a fornalha, cara. Não, desligo não. Toda Czinha ali. Eu vou dormir na terra até agora. Bó. Eu preciso achar alguma coisa pra comer. Tem... Na fornalha tem carnes, cara. Quer ver. Tem quatro carnes aí. Tem... Já vai diminuindo Achou? Não Ih, tá comigo aqui Sobe pra cá se tu quiser Do lado das pedras? Do lado da casa dos malucos aqui Que quase me mataram Que quase me enforcaram ali, galera Eu chorando Ei, como que fala não vê? Como que fala não foi? Ei, vê, aí na hora que eu falei O cara me soltou Ah, você não é chinês Acho que os chineses encheram um jogo de hack Acho que foi isso Mas aí depois foram gente boa Eu tô aqui nas pedras já pegando Será que é por isso que eles tem hack de chinês? Eu acho que é por isso, cara Eles usam hack Será que chinês não tem um lado brasileiro não? É, gol BR Ué, ué, chinês Deve ser Ou se juntam em um milhão aí Galera não consegue Não consegue enfrentar, né? Um milhão pra jogar Mas eu acho que mais por causa do hack, cara O chinês mata direto Eu ia achar na sua frente e mata, cara Ah, é? Ah, eu queria saber, cara Aqui a sua carne Vai pegando, vai pegando, cara Vai pegando pedra aí, velho Que a gente faz a segunda fornalha pra agilizar nosso trabalho, cara A gente precisa de ferro urgente pra fazer as ferramentas A gente tava vacilando aqui com ferramentas de pedra aí Fazer ferramenta lá pra matar aquele lobisomem Né? Fazer armadura primeiro Vou atacar aquele lobisomem sem armadura É que eu percebi que eles não tem armadura de steel Esses malucos aqui Ah, é? Não é de steel, não É só de metal, normal Ah, tem isso também? Sim, tem armadura de metal e armadura de steel Steel é aquela toda, igual do arco Hum, entendi Mas como é que chega a fazer isso? A gente tem que pegar petróleo, misturar esse ferro que a gente tá pegando É um monte de coisas, cara É um monte de complicado, velho Depois explica como que é A gente precisa agora fazer muito ferro pra fazer outra mesinha pra fazer as armas As armadura e as ferramentas de ferro Aí, sim A gente pode Já peguei tudo aqui Tá com forma de pedra? E eu tô com 155 Boa, boa, boa Já dá pra fazer Bora fazer mais uma, cara Tem alguma madeira aí? Eu botei tudo na fornalha Tá, eu vou pegar, então Botei uns 700, não? Show A gente tem que começar a fazer o segundo andar, cara Tem aqui um andar Só não dá pra fazer muita coisa, não Tem muita coisa que eu tenho que fazer? Tem, tem muita coisa Aquelas mesas aí Aquela mesa que tá lá fora A gente tem que colocar lá dentro depois Não pode ficar lá fora Conquering Ainda tá conquistando, velho Nessa porta eles conseguem Entrar, hein, cara Eles fazem um negócio lá Uma chave E mexe? E como é que é? Destranca? É, destranca Destranca essa droga Bom Como é que tá conquering aqui? Ah, tá quase Tá quase Eu vou poder tirar isso aqui E fazer uma escada pra nós Por aqui Ou não, né? Vou tirar as camas Vou botar lá pra cima Vamos ver O pando Tá quase, tá quase Conquistando Aí tem três tipos desse escudo aí De conquistar terreno Tem esse aí O primeiro E tem o De Metal e de steel Steel que pega um terreno Um gigante, cara Aí ninguém consegue construir Ah, entendi Ah, o que que eu queria fazer, velho Deixa eu ver Esse aqui precisa de quanto? 25 Faltam três Então vamos fazer Ó, precisa de madeira também Esse aqui Wood 240 Então vou esperar Vou esperar um pouco Não vou usar toda a madeira, não Tenta pra fazer Segundo andar, só Desligar esse negócio Apareceu o metal ali Já ou não? Não, eu já Tentou ir lá ver Ah, não tô vendo daqui não Acho que não Agora eu vou ficar Formando uma madeira Daqui a pouco A gente vai começar A fazer as ferramentas De Faltar só uma, cara Um metal e Já era Tá quase, tá quase Tá quase, galera Mas eu vi que Tem muita gente Que ficou feliz Com a volta do Reign of Kings A gente vai tentar Continuar Muito bom o jogo, velho Vai, cara Termina? Ué Termina, cara Tá aqui no No final, galera Ele parou Ué Bugou, velho Não, não bugou não Daqui Beleza Ah, já terminou Aqui Já conquistou Aqui O escudo O escudo Manda fazer Negócio As ferramentas Fechou Agora Vou tirar Tudo que tem Aqui Aí Vou tirar As camas, cara Por quê? Pra fazer Segundo andar Escada Por aqui Ah, tá Não importa Esse aqui Pessoal É a caminha Apesar de mais um andar Vamos pegar Bastante madeira Então Ah, tem que pegar Mas Esperar bem pouquinho Que a gente vai fazer Já o machado De metal Resolve Nos problemas Aí Tá Só Respondou Metal Aqui Peguei Peguei Não sei se a cama Serve pros dois Pra duas pessoas Ou só pra uma Acabou Vou colocar uma cama Aqui Vou te esperar Aqui pra colocar Sua cama Aqui também Essa aí Tem como tirar Elas As camas Sim Vou colocar Em outro lugar É só a cama Ou tem mais Alguma outra coisa Tudo Ah, sim Tudo Tudo Pode tirar Aí Acho que aqui Deve ter terminado Aqui o negócio Aqui já O posto Que tiver como Trazer A pedra Aí Pra gente Rupar Ela pro Terceiro nível Mas Que coisa A gente Tá sem espaço Mesmo Oi É 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 Sim Assim que a gente Fizer a ferramenta De De ferro Velho Aqui Iron Ratchet Precisa de Seis Iron Ingot Já tem Três Tem as pedras Aí Cara Tem Ok Pra upar logo Esse negócio E colocar outra Fornada Pra trabalhar Já Já tá upando Aqui Tem um caipogo Aqui Aqui A sua Calma Bota lá em cima Cara Pode botar aqui Do lado da minha Aqui Nossa Vai ficar Nossa Isso aqui Precisa de Flex Três Iron Ingot Não Eu quero fazer Grandona Seis Grandona É muito Boa Faltam só Dois Metais Isso Não dá pra botar a cama Do lado Por quê? Não sei Conseguiu? Conseguiu? Estou Não dá pra botar a cama Mas não cai De metal Parece Caraca hein velho. Você demora hein. Solta logo que terminou aqui velho. Oi? Ele não quer soltar, desgraçado. Fica tipo bugado. Pronto, seu machado vai tá pronto já já. Tô entrando já. Ah, madeira velho. Tem alguma madeira aí? Não, coloquei dentro da fornada. Tá pronto, pode pegar, tá lá dentro. Vem. Achou? Sim. Vai lá testar ele agora aí. É, agora farming. Andando igual munico. Eu vou junto com o meu achado de pedra até elas terminarem mais ferro ali que eu faço o meu também. Bom, é isso aí galera. A gente tá continuando a evolução. A gente tá mostrando pra vocês tudo o que a gente tá fazendo, evitando... Cara, tem peixe aqui? Não, eu não cheguei a ver nesse aqui não. Aquilo eu tava vindo, né? Se eu pegar... Não gosto desse jeito... Como que tu tá nadando aí, cara. Falou, tchau Reitano. Falou pessoal, até a próxima. É isso aí. Falou galera. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever nos canais. Abraço e seja feliz. Não se esqueça de deixar seus like e se inscrever no canal. Bedefeira até amanhã. Meu Deus, por poder. Não se esqueça de deixar suazonyadı, mas não seu esqueça não! H takação! Bom dia! Não se esqueça de deixar alguns vídeos! P going para Instagram... Tchau, tchau.